Não orava por ninguém, ele pedia ajuda para tudo, mas um dia o Espírito este veio sobre ele Glória a Deus, aleluia E tirou ele daquele lugar de medo, aonde ele não orava nem pelos seus parentes Aonde ele tinha medo de demônios, foi certa feita, ele desceu do monte com Jesus E um moço, uma criança, voou dos discípulos e rasgou as roupas dele e ele ficou apavorado Mas agora o Espírito veio sobre ele No cenáculo, eles oraram e o Espírito veio sobre ele e puxiu de uma forma diferente de autoridade E o texto diz que agora aquele Pedro já não é mais um mestre Ele abre a sua boca e mais de aproximadamente 3 mil almas se convertem ao Evangelho de Jesus Mas não é só isso, esse Espírito ele é poderoso Aquele que mal orava pelos seus amados parentes, agora a sua sombra cura Aquele que mal orava pelos seus amados